Bom dia, hoje é segunda-feira, 15 de maio e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini, estou muito rouca, peço desculpas, mas vamos juntos até as 9 horas da manhã. Abrimos a semana falando sobre a regulamentação do uso de drones às aeronaves não tripuladas. As novas regras já estão valendo e foram estipuladas pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANARC, para tratar do tema, eu recebo o piloto comercial de helicóptero, Tiago Sobral. Tiago, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, muito obrigada. Obrigado, bom dia. E também o secretário de Segurança de Santos, Coronel Sérgio Delbel. Coronel, obrigada pela participação, seja muito bem-vindo. Muito bom dia a você, Natalia e ao Tiago também. E você que acompanha o Bom Dia Baixada, a partir de agora, pode participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp. Anota aí, está aparecendo aí na sua tela. O DDD é 13 988779496. Basta enviar a sua mensagem. Ela pode ser uma pergunta ou, se quiser mandar um recadinho em vídeo, é só gravar. Não esqueça de dizer seu nome e a cidade de onde você é. A gente começa o nosso bate-papo, Tiago, com você. Para quem está em casa entender, quais são os tipos de uso de drone permitidos? A gente tem uma vasta operação de drones, onde a gente pode utilizá-los na área de segurança, monitoramento ambiental, pode monitorar manifestações, no caso também. Tem uma aplicação muito grande para os drones em várias áreas, salvamento, entregas de pequenas mercadorias. Então, a aplicação, assim como do helicóptero, é muito grande. Coronel, a Guarda Municipal, ela é um dos braços da nossa segurança, né? A gente sabe que segurança pública é dever do Estado, mas cada município pode fazer a sua parte. Os drones ajudam, né? Sem dúvida nenhuma. Qualquer tecnologia que possa ser incorporada às forças de segurança, só vem para somar. No caso dos drones, nós temos várias experiências no município bastante exitosas. De imediato eu posso, eu lembro aqui, quando nós tivemos um incêndio em Alemoa, de combustível, uma ocorrência gravíssima na nossa região, na Ultracargo, o Corpo de Bombeiros, ele utilizou, e a Defesa Civil de Santos também, nós contratamos serviços de drones, e isso possibilitou uma visão muito mais real, e em tempo real também, do que estava acontecendo, visto que o local era de dificílimo acesso, pelo calor que aquilo irradiava, né? Tiago, como é que é? Você é piloto comercial, vive nas alturas. Como é que é dividir o espaço aéreo com essas aeronaves não tripuladas? Esse espaço aéreo, em alguns locais, principalmente em São Paulo, já é bastante concorrido entre aviões e helicópteros. A gente tem também, em alguns casos, principalmente agora em junho, balões e juninos, que também oferecem perigo. A gente, inclusive, teve uma ocorrência esse fim de semana aqui, né? Sim. E os drones vêm agora também para dividir esse espaço aéreo junto dessas outras aeronaves e outros objetos aí que podem voar. Em algumas operações, especificamente o reboque de faixa aqui em Santos, a própria operação do helicóptero do Águia, essa operação do drone pode oferecer algum risco. Então, é muito importante essas regras vindas da ANAC e a fiscalização disso junto à Odesseia também. É muito importante para que esse espaço aéreo seja utilizado em comum, sem oferecer nenhum tipo de risco para ninguém. Para quem está em casa entender, assim como em terra, no céu existem leis de trânsito, vamos dizer assim, né? Com certeza. Temos uma série de leis e normas, tanto para o piloto, para a aeronave, uma série de regulamentos que regram tudo isso e fazem com que todas essas aeronaves possam dividir esse espaço aéreo de maneira... com segurança. Então, é extremamente importante que essas regras venham agora e sejam cumpridas para que tudo isso fique de acordo e ninguém sofra nenhum tipo de risco. Coronel, nos bastidores você estava nos contando que a Prefeitura já usou os drones em diversas situações. O senhor citou o acidente da ultracarga, mas em outras situações, como por exemplo o Réveillon, quando a gente recebe um grande número de turistas, o drone foi utilizado na questão da segurança. Como é que o senhor analisa a questão dessas novas regulamentações? É importante ter um marco regulatório? Sem dúvida. Nós utilizamos, sim, algumas vezes, em caráter experimental, aprovamos o uso desse tipo de equipamento, mas nós tínhamos o receio de tornar isso uma rotina justamente pela oscilação em relação à legislação. Evidentemente que o poder público não pode passar por cima desse tipo de regramento. Com a vinda, muito bem-vinda, dessa regulamentação, a gente tem muito mais segurança ou para contratar o serviço ou mesmo operarmos esse tipo de serviço dentro de uma legislação já definitiva. Então isso nos dá mais garantias que a gente pode incorporar essa tecnologia às nossas rotinas de serviço. Os drones, se formos imaginar que eles são ferramentas importantes para a segurança pública, Santos hoje é coberto por câmeras em solo. A gente pode imaginar que um dia teremos câmeras em solo e aeronaves tripulando o nosso espaço, garantindo, assim, a segurança de todos os moradores e turistas? Por que não? Por que não? As câmeras, elas já estão aí há algum tempo, já provaram o seu valor. Agora, os drones, eles nos dariam múltiplas possibilidades de utilização. Por exemplo, uma pessoa perdida numa mata, de manhã ou à noite. Se for à noite, você tem a dificuldade de visão, porém tem drones que já operam com visão noturna. E a gente tem muitos casos de pessoas que se arriscam nas matas, grupos de pessoas. Exatamente, grupos de pessoas, principalmente jovens, famílias e assim por diante. Temos também a possibilidade de fazermos o monitoramento, e isso é importantíssimo, de áreas invadidas, áreas de ocupação irregular. Por quê? Porque esses acessos muitas vezes são difíceis. Perigosos, né? Topograficamente falando ou até em termos de risco para os nossos agentes. E você utilizando o monitoramento por meio de drone, você tem uma visão diária de vários locais que você possa mapear e as informações chegam em tempo real, né? Tiago, você bem colocou que em São Paulo, hoje o tráfego aéreo, helicópteros já dividem espaço com aviões e agora com drones. A gente pode afirmar, então, que o perfil do tráfego aéreo nos últimos anos está completamente diferente. Tá, está mudando bastante o tráfego aéreo. Ele vem sempre sofrendo algumas alterações na intenção de melhorar entre aviões e helicópteros. O espaço aéreo em São Paulo, realmente, o tráfego é muito denso. Os aeroportos são próximos, Marte, Congonhas e Guarulhos, dentro de uma área muito pequena. Um tráfego aéreo muito intenso. São Paulo, consequentemente, vai oferecer uma demanda muito grande para os serviços que o drone oferece. E isso vem também a trazer um tráfego muito intenso, uma demanda muito grande de drones também dentro desse espaço aéreo já conturbado. Algumas regras tratam o drone voando até 400 pés. O que são 400 pés, para quem está em casa entender? 400 pés, a gente está falando em torno de a cada 100 pés, 30 metros. Então, a gente está falando de 120 metros. 120 metros. A altura de um prédio aí um pouquinho mais alto, com alguns andares a mais. Então, está um pouquinho abaixo ainda do que os helicópteros trafegam. Para algumas operações especiais, como inspeção de linha, o próprio Águia, como eu mencionei, e algumas outras operações, como também aplicadas ao drone, tem uma altitude um pouco mais baixa. Os espaços de decolagem e pouso de Congonhas e Marte, que também oferecem um pouquinho mais de risco. Então, esse espaço aéreo tende a ficar um pouco mais denso. E há também a necessidade, são muito bem-vindas, como o Coronel colocou, essas regras para que isso fique bem determinado, os espaços aéreos separados, para que isso não ofereça risco para ninguém. A gente já tem uma pergunta que veio pelo nosso WhatsApp. Pode colocar na tela de quem é, deixa eu ver. Márcio Bernardo de Santos. A Fundação Tecnológica de Santos poderia fomentar novos projetos utilizando os drones, na opinião de vocês? Eu acho que sem dúvida. Como eu falei agora há pouco, acho que as possibilidades são ilimitadas. O Tiago estava dizendo agora há pouco que existe até transporte de pessoas já por drone em outros países. Então, a levada de equipamentos, por exemplo, de salvamento para uma pessoa ou pessoas que estejam se afogando no mar, você pode, antes mesmo que os bombeiros fisicamente estejam lá, você pode, por meio do drone, levar boias, cordas, enfim, equipamento de comunicação, equipamento contra a hipotermia. Então, acho que são ilimitadas essas possibilidades. A própria universidade aqui em Santos, a Unisanta, ela tem um professor especialista em projetar e construir drones de múltiplas utilidades. Tiago, aqui em Santos, porque para operar o drone, você não pode simplesmente pegar a aeronave não tripulada, o controle e sair pilotando. Exatamente. Você precisa fazer um curso. Aqui em Santos, existe curso? Bem, parece que já existe uma escola aqui em Santos para o aprendizado na pilotagem dos drones. E, com certeza, a própria regra da ANAC já trata isso com muita seriedade, pedindo, independente da classe do drone, que ele seja pilotado por pessoas acima de 18 anos. Então, ele já não é mais tratado como um hobby. E a necessidade de você passar por um curso especial, se formar, se especializar na pilotagem disso, entender toda a seriedade, os riscos que o drone pode oferecer, é muito importante que você passe por um aprendizado específico para estar pilotando o drone. O Coronel lembrou bem o que a gente estava conversando nos bastidores. Você me falou da experiência em Dubai agora, né? O que vai acontecer lá? Em Dubai, a partir de julho, já teremos alguns taxidrones de voo autônomo. Isso que é muito importante falar. Ele não é remotamente pilotado. Então, a pessoa vai ter aí já à disposição um meio de locomoção dentro de uma capital, com muita facilidade. Numa fase experimental, acredito que isso vai se estender para as grandes capitais de todo o mundo. Logo em São Paulo, a gente está vendo um taxidrone voando por aí, né? Espero que em breve isso venha a fomentar também a aviação de uma forma como um todo. Então, venha a somar também. Eu acho muito importante que isso chegue no Brasil também. A necessidade é grande. São Paulo tem uma demanda grande. E já que a gente está falando dessas aeronaves não tripuladas, nós temos aqui um vídeo produzido pela BBC, que mostra de maneira clara os riscos de se operar o drone sem respeitar os limites. Pode rodar, produção, por favor? Pode rodar. A gente teve um probleminha técnico. Daqui a pouquinho a gente volta. Já dá para pôr? Problema técnico. Daqui a pouquinho a gente volta. E a gente vai mostrar. Esse vídeo é bastante impressionante. E mostra realmente qual é a necessidade da regulamentação para o uso dessas aeronaves não tripuladas. Já deu? Então, vamos lá. Pode pôr no ar, por favor. Maisie, maisie! A gente vai ficar um amplo! Maisie, maisie! Maisie! Ah! Alicia! Alicia! Tiago, a gente viu aí esse vídeo, é uma produção da BBC, né? E nós vimos no final dele uma criança, né? O drone estava, o controle do drone estava na mão de uma criança. Eu confesso que a primeira vez que eu vi esse vídeo eu fiquei espantada, porque a gente não imagina a tragédia que o uso irresponsável pode causar. A gente estava vendo aí o retrato, era um helicóptero de salvamento, tinha uma pessoa que seria levada para o hospital e ele foi atingido por um drone. O drone pode causar exatamente esse acidente? Pode, pode sim. E essa é uma situação real do nosso dia a dia, principalmente como eu coloquei em São Paulo, onde a gente tem semanalmente várias partidas de futebol, por exemplo, que você tem uma concentração muito grande de massas, né? Pessoas, concentração de milhares de pessoas. E você tem sempre o monitoramento do Águia, que está fazendo essa operação de segurança com um helicóptero, nas proximidades do estádio de futebol. E o Águia voa mais baixo do que geralmente os helicópteros voam, né? Exatamente. Ele já está fazendo uma operação especial, já numa situação com um risco um pouquinho maior, né? E você tem essa possibilidade desse helicóptero ser atingido por um drone sim e com uma quantidade de pessoas embaixo oferecendo um risco enorme. Então o vídeo é bem chocante, mas traz uma realidade muito possível para a gente. Por isso que as regras são tão importantes, né, Coronel? É verdade. Ela já prevê, inclusive, a proibição dos drones de uso civil fazerem sobrevoo sobre pessoas, subjuntamento de pessoas. Porque eu acredito que não só esse risco que foi nos mostrado através do vídeo, mas também a própria queda do equipamento sobre pessoas diretamente. Isso daí é muito mais potencializado pela altura e pelo peso do equipamento. É lei da física, né? Exatamente. E isso pode gerar consequências desastrosas, né? E na tentativa de resgatar a sensação de segurança no centro de Santos, a Prefeitura desenha um programa de patrulhamento comunitário para a região. A partir do mês que vem, 24 agentes da Guarda Municipal vão começar um projeto piloto na área central da cidade, seguindo parâmetros semelhantes ao policiamento comunitário quando os agentes ficam mais próximos da população. A ação ainda não tem nome e surgiu a partir do pedido de comerciantes do centro. Na prática, os guardas farão ronda comunitária em locais estratégicos. Coronel, eu não poderia deixar de repercutir essa notícia com o senhor, já que tenho a tua participação aqui na bancada. Nós já trouxemos para o Bom Dia Baixada alguns especialistas que explicitaram a questão da necessidade da segurança no centro para que o centro seja mais atrativo, inclusive. Como que deve funcionar esse projeto piloto? Bom, eu acho que é muito interessante a tua pergunta e ela mereceria um programa para a gente responder com maior riqueza de detalhes. A gente está muito feliz com esse projeto. A gente provavelmente inicia agora no primeiro dia de junho, nos primeiros dias de junho. É uma antiga demanda injusta dos comerciantes do centro e que agora a gente vai poder cumprir. Então, o efetivo será preparado com bastante informação sobre a dinâmica do centro, sobre a história do centro, sobre os pontos históricos do centro. E isso vai permitir uma proximidade maior entre a guarda municipal e a sua clientela, que é a população de Santos e no centro, em especial, os comerciantes. O maior insumo que a gente tem em segurança pública é a informação. E essa proximidade da guarda municipal com a população que frequenta o centro, com os comerciantes, isso vai possibilitar um intercâmbio de informações ainda maior. E existe também a perspectiva, a excelente boa vontade da Polícia Militar também participar desse projeto. É um trabalho em parceria, então a gente pode dizer. Em parceria, por meio da atividade delegada, que consiste na contratação por parte da Prefeitura de policiais militares em seu horário de folga para trabalharem como se estivessem efetivamente no seu horário de serviço pela Polícia Militar. É uma excelente notícia, né, Coronel? A gente traz de volta a esperança de ver as pessoas frequentando mais o centro sem o medo da violência. Sem dúvida nenhuma. Por isso que eu falei do programa, só para a gente falar sobre isso. Não é só com polícia que você faz segurança. Isso eu não vou cansar de falar. É isso mesmo. Na medida em que você tem um centro mais vivo, mais dinâmico, automaticamente o nível de segurança já se eleva. Muito obrigada. O telespectador recebeu hoje esta boa notícia. E no Caderno Regional desta segunda-feira, você vai ver a reportagem completa sobre o encontro de computadores na antiga sede da Secretaria de Educação de Cubatão e no Almoxarifado Municipal. Parte destes computadores estavam abandonados. Mais precisamente, 165 que deveriam estar sendo usados nas escolas municipais. O Caderno Regional começa às sete e meia da noite. E voltamos a falar sobre a regulamentação do uso de drones. Ao vivo, por telefone, eu vou conversar agora com a empresária Vanessa Vidal Ferreira, que tem uma escola que oferece cursos para quem quer aprender a operar essas aeronaves não tripuladas. Vanessa, muito bom dia. Muito obrigada pela tua participação aqui conosco. Olá, Nathalie. Bom dia. Bom dia a todos. Como funciona o curso para quem quer operar essas aeronaves não tripuladas? Certo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar com vocês e contribuir com o assunto. O curso, Nathalie, hoje ele possui, ele é realizado no nosso centro de treinamento. Queria reforçar que hoje esses equipamentos, eles possuem muita tecnologia e existem equipamentos para diversas funcionalidades. Então, como a gente precisou, né, operar um drone não é uma tarefa fácil. É necessário treinamento, possuir horas de voo, acompanhada de um instrutor qualificado. E conhecer profundamente, né, o recurso do software que será utilizado para operar os drones. Enquanto você fala, Vanessa, a gente está exibindo aqui imagens de salvamento que foram feitos em Florianópolis e mostram exatamente a importância desta ferramenta. Sim, sim. Extremamente importante. Os nossos cursos, eles são realizados em Santa Bel, São Paulo. É uma área aberta e segura que proporciona o curso. E a gente possui os cursos com até cinco dias de duração para a capacitação completa. Divididas aí entre as aulas teóricas e práticas, onde o aluno realmente aprende a operar um drone. Conhecer o software, as configurações, sobre a situação e construir horas de voo também, que é fundamental. Vanessa, você está em São José dos Campos, vamos deixar claro para o telespectador, até para ele entender por que você está falando por telefone. Como você, como empresária, que oferece cursos, né, gratuitos não, oferece cursos para quem tem interesse de operar drone, vê esta nova regulamentação da ANAC? Sim, perdão, Nathalie, não escutei. Como você, como empresária, que trabalha no setor, no ramo de drones, vê as novas regras da ANAC? Qual que é a tua avaliação? Ah, sim, nós entendemos muito bom, é muito bom para o setor, porque a regulamentação, ela traz uma confiabilidade para o investimento das empresas no setor. Então, é muito importante, nós da Drone Visual, a gente vê com bons olhos toda essa parte da regulamentação. Vanessa, qualquer pessoa pode comprar um drone e voar? Então, qualquer pessoa, sim, pode comprar um drone e voar, mas sempre seguindo as regras definidas pelos órgãos reguladores, né, ANAC, ANAPEL e DCEA. Então, é importante conhecer a regulamentação para alterar o drone. O curso, ele é obrigatório? Hoje, os órgãos reguladores, eles não obrigam a realização do treinamento, mas entendemos que em algum momento isso deve se tornar obrigatório. Assim como tirar uma carta de moto, carro ou qualquer outro veículo, porque assim a gente vai disponibilizar para o mercado profissionais qualificados, né. Então, nós da Drone Visual, nós recomendamos a realização do treinamento para a operação desses equipamentos. Há algum tipo de documento ou licença que autoriza uma pessoa a pilotar o drone? Qual tipo de documento? Há algum tipo de documento exigido pela ANAC? Tá, hoje os documentos, eles são emitidos pela ANAC, então, como eu comentei os três órgãos, né, que são os órgãos reguladores para os drones, é exigido tipos de documentações e o cadastro dos drones nos órgãos ANAC, onde é emitido um cadastro, e assim como na ANACEL, fazer uma regulamentação do drone na ANACEL. Então, tem esses dois tipos de documentação e está tudo bem detalhado na regulamentação que foi emitida. Vanessa, eu estou aqui na bancada com o Coronel Sérgio Delbel, que é responsável pela Secretaria de Segurança aqui, municipal, e também com o piloto de helicóptero. E nós estamos, ao longo do programa, justamente falando que o perfil de quem hoje usa o drone é diferente, ele já não é mais um hobby. Você concorda com isso? Sim, sim, eu concordo. Atualmente, as empresas, elas estão bem atentas aos avanços tecnológicos. E estão começando a implementar o uso dos drones nos seus processos, porque os benefícios são inúmeros para diversas áreas, né, com inspeção, foi até comentado, em engenharia, na parte de agricultura e de segurança também. Então, hoje eu diria que 90% das empresas, elas, que procuram a gente, né, elas estão iniciando a operação com drones, e os profissionais que procuram também, são profissionais que desejam entrar profissionalmente no mercado para operar esse tipo de equipamento. Vanessa, a ANAC dividiu, com a nova regulamentação, a ANAC dividiu em três ramos, em três setores, a questão do drone. Por que essa divisão é importante? Então, essa divisão é importante, pois ela, com a divisão, fica totalmente dividido os tipos de equipamento. Então, as divisões delas são de acordo com o peso do equipamento, e aí tem as três divisões, cada uma com as suas regras. Então, como a maioria dos drones hoje utilizados civil, na parte civil, eles têm um peso inferior a 25 quilos, que é onde entra a maior parte das regras que pessoas, empresas, profissionais vão utilizar, então fica mais fácil para a gente facilitar a utilização. As outras classes que estão divididas são drones para pesos superiores, e aí são mais drones para utilização militar, drones com mais de 25 quilos, porque aí entra na categoria de até 150 quilos. Vanessa, muito obrigado pela tua participação aqui conosco, pelos esclarecimentos desse assunto que é tão importante, porque como a gente está dizendo aqui, o drone hoje já é uma realidade, antigamente a gente via o drone como um acessório, um hobby, hoje a gente vê o drone como uma realidade, uma aeronave não tripulada, que divide, sim, o espaço aéreo com outras aeronaves. Muito obrigada. Muito obrigada, agradeço, bom dia a todos. E a gente segue falando sobre a nova regulamentação para o uso de drones, aqui no Bom Dia Baixada, com os nossos convidados na bancada, o piloto comercial de helicóptero, Thiago Sobral, e o secretário de Segurança de Santos, Coronel Sérgio Delbel. Todas essas imagens que vocês viram durante a entrevista por telefone, ao vivo com a Vanessa, nós tiramos do YouTube, onde a gente tem uma rede vasta de exemplos da utilização de drones. Dentro das novas regras, Coronel, da ANAC, a fiscalização desses drones deve ficar a cargo das Polícias Civil, Militar e Guarda Municipal. A Guarda já planeja a maneira de como vai conseguir fiscalizar? Não, ainda nós não tivemos a reunião técnica para analisarmos esse assunto. Eu vejo algumas dificuldades de cunho prático, porque, por exemplo, você tem a grosso modo dois tipos de operação de drone. Um é aquele em que o operador, ele mantém contato visual com o seu equipamento. Então, ele vai com o controle e o outro, ele não precisa visualizar. Então, é muito complicado você, a partir do momento que você visualize o drone, como é que você vai fazer para localizar o seu operador, para fazer a apreensão do equipamento, multa e assim por diante. No primeiro caso, é um pouco mais fácil. Naquele que tem contato visual, o campo de busca é um pouco menor. Até porque ele está mais baixo. Mais baixo. E também temos um outro problema. Hoje em dia, grande parte dos drones, você pode operar pelo próprio celular. Aplicativo, né? Um smartphone, você pode. E isso dissimula a ação daquele que está contrariando a lei. Mas, evidentemente, se está na lei, nós vamos nos preparar e vamos atuar da melhor forma possível, em conjunto com as demais polícias. Vale deixar bem claro que quem descumprir as novas regras e for pego, vai preso, né? Fica preso por até cinco anos. Ele pode ser processado por colocar em risco vida de pessoas e assim por diante. Fora isso, também está prevista a aplicação de multas em alguns casos. A gente tem mais uma pergunta que veio pelo nosso WhatsApp. Pode colocar na tela. Ricardo Durandes, São Vicente. Há perspectiva para a utilização de drones pelas polícias civil e militar da região, visando o combate à criminalidade? Sim. Conforme nós falamos no começo do programa, a Secretaria Municipal de Segurança, ela utilizou com êxito em algumas situações. E a nossa ideia, tão logo a situação econômica permita, que a gente ou compre esse equipamento para operarmos, ou contratemos serviço terceirizado. E também está no nosso escopo colocarmos à disposição, tanto da polícia militar quanto da polícia civil. Há demanda para todas as polícias e há demanda também para o município para a utilização desses equipamentos. Tiago, outros países, como por exemplo os Estados Unidos, já adotaram o drone, inclusive como uma ferramenta antiterrorista, né? Sim. E já tem alguns drones produzidos para combate, assim como entrega de pizza, entrega de mercadoria, conforme mercado livre. Eu prefiro isso. Eu também. Pizza chega quentinha, né? Esse é o tipo de problema. Tem uma aplicação muito grande, assim como os helicópteros, o próprio avião também, tem uma série de aplicações onde o drone venha a se adequar melhor para determinada operação, com um custo mais barato, uma facilidade maior, uma agilidade muito mais rápida também. Então tem um mercado muito grande também para os drones, assim como outras aeronaves, porém um pouquinho mais específico. E o drone pode ser usado tanto por bem quanto por mal. Nós mostramos, essas imagens mostram exatamente o momento em que a polícia localiza um drone que estava sendo utilizado por criminosos e abate esse drone, né? Então, assim, aquilo que a gente falou, essas regras precisam ser bem estudadas para que aplicadas de maneira que a gente consiga ter uma utilização correta do drone, né? Qualquer tecnologia hoje em dia é usada ou para o... Bem ou para o mal. Ou para o mal, né? É uma luta eterna. Mas eu acredito que o saldo vai ser altamente positivo. Na medida em que a nossa sociedade incorporar a sua rotina de vida mais esse equipamento, eu acredito que a gente vai ter vários avanços aí, até em termos de economizar trânsito, poluição ambiental e assim por diante. Você disse, Tiago, no primeiro bloco, que a vinda dos drones pode ser muito positiva para, inclusive, mexer no mercado. Sim. Eu pergunto mais. Além de movimentar o mercado do céu, né? A gente pode pensar também no mercado de qualificação? Com certeza. Assim como a gente viu nessas imagens, a gente já tem uma nova... Um novo nicho de mercado que é quem não quer os drones. Que a gente viu aí controlando um drone que está agindo de uma forma invasiva, ilícita, né? A possibilidade de operar os drones remotamente com os óculos, onde você não precisa ter contato visual com o seu drone, já é muito praticado aqui no Brasil. Tem uma série de vídeos onde a gente pode pegar no YouTube drones se deslocando por vários quilômetros, até, de certa forma, dentro da própria sociedade do aeromodelo, alguns praticantes brincando com outros e chegando com o drone de um local onde ele não está sendo visto. Isso já tem à disposição no YouTube. O pessoal publica esse tipo de vídeo. Então, tem uma vastidão enorme das aplicações do drone, né? Eu acredito que ele venha colaborar bastante e abrir cada vez mais esses mercados, tanto na área aeronáutica como em solo também, porque ele vem a ser aplicado numa entrega de pizza, numa entrega de uma mercadoria que você comprou, de repente um remédio em farmácias também, que pode ser muito bem aplicado, né? Uma facilidade muito grande para a pessoa que está em casa, que não consegue se locomover. Então, tem não só no âmbito aeronáutico, mas também no ambiente terrestre, vai somar muito, com certeza. Vai trazer uma gama muito grande de serviço. Se você me permite, Nathalie, já nesses canais fechados de esporte, quase que semanalmente passam competições de corrida de drone. Dentro de estádios de futebol, com barreiras, com obstáculos. E é uma loucura. A velocidade que eles atingem, a rapidez de manobra que eles têm, é uma coisa inacreditável. A minha pergunta vem de encontro a uma preocupação que existe quando a gente pensa no espaço aéreo brasileiro, no controle do tráfego aéreo brasileiro. Se a gente imagina que o drone vai virar mais um veículo de movimentação nos céus, e a gente tem, muitas vezes, uma fiscalização não tão eficiente do espaço aéreo, você, como piloto, acredita que a gente precisa também rever essa questão da fiscalização do espaço aéreo? Com certeza. Não só na área aeronáutica, mas o próprio trânsito, as leis de trânsito, a gente pode pegar como exemplo e perceber que tem uma série de regras, as leis que realmente são boas, porém precisam ser aplicadas e fiscalizadas. Esse trabalho da fiscalização, que não é nem um pouco fácil, o Coronel tem um trabalho aí difícil nas mãos para fiscalizar isso tudo, mas é realmente uma parte muito importante, é a fiscalização, não somente a formação das regras, a elaboração das regras sobre isso, mas a fiscalização do bom uso do drone bem aplicado. É, até porque nós temos no nosso espaço aéreo alguns pontos cegos, e isso pode trazer problemas. Infelizmente, o controle do espaço aéreo no Brasil é um pouquinho problemático nesse sentido, já tivemos outros casos, onde a gente já conhece esse espaço aéreo um pouquinho deficiente na sua fiscalização, e acredito que para os drones, essa facilidade de acesso do popular, a facilidade de operação que ele tem, de tirar o drone de dentro do carro, ou carregar numa mochila, isso é muito fácil, dificulta muito a fiscalização disso aí, essa operação que ele faz remotamente, sem ser visto através de um óculos, alguma coisa nesse sentido, dificulta bastante esse serviço de fiscalização. É um desafio e tanto, né, Coronel, conseguir Polícia Civil, Militar e Guarda Municipal controlar e fiscalizar essas novas regras. Já é difícil a gente tomar conta das ruas, imagina, agora tem que olhar para o céu também, né. Volta e abrimos o último bloco com as notícias do esporte. O Santos perdeu por 3x2 na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. O resultado mantém um histórico negativo do Peixe, que desde 2005, na goleada por 4x1 sobre o Paysandu em São Caetano do Sul, não consegue começar a competição vencendo. O próximo compromisso do Alvinegro Praiano é contra o The Strongest, na quarta-feira, pela Copa Libertadores. E voltamos a conversar com o piloto comercial de helicóptero, Tiago Sobral, e com o secretário de Segurança de Santos, Coronel Sérgio Delbel. Ainda dá tempo de você mandar a sua mensagem sobre o tema que a gente está debatendo aqui hoje. A nova regulamentação para o uso de drones. Se quiser mandar também uma mensagem para a gente, um bom dia para a gente, também usa o nosso WhatsApp, a nossa nova ferramenta de comunicação. 988-77-9496. Coronel, a Prefeitura de Santos, ela já usa, já é uma realidade, o uso de drones para mapear casas com relação ao controle da dengue, que é bastante importante. Nós temos sempre um alto índice de infestação do mosquito e temos muitas casas fechadas. A Prefeitura de Praia Grande já estuda também a possibilidade de usar o drone para a questão da segurança pública. A gente já falou no primeiro, já falou no segundo bloco, mas há algum projeto para que a segurança passe a ser também um foco da utilização do drone? Sem dúvida nenhuma. A gente tem mapeado um monte de demandas, não só interna da própria Prefeitura, da Secretaria Municipal de Segurança, Guarda Municipal, Defesa Civil e até, por exemplo, a Secretaria de Saúde, mas também para disponibilizarmos para a Polícia Civil e Polícia Militar. Essa é uma das funções da Secretaria Municipal de Segurança, é funcionar como facilitadora para os demais órgãos de polícia, mesmo que sejam estaduais. Então, nós temos sim, hoje em dia, eu repito, a gente esbarra por questões orçamentárias, mas eu tenho certeza que num espaço de tempo razoável elas vão estar superadas e será mais uma novidade na nossa cidade. A gente tem claramente a visão de que isso só viria a somar e otimizar tanto as ações de Polícia Militar, Civil e da própria Prefeitura como um todo. Daria para integrar, por exemplo, o sistema de câmeras que nós já temos terrestre com o uso de drones? Durante o... Há dois Réveillons que a gente utiliza os drones com sucesso absoluto. A gente tem as filmagens até hoje de como é eficiente esse tipo de equipamento e interligar com a nossa central de monitoramento. E, aliás, a Prefeitura está em fase aí do meio para o final em terminar o novo CCO, o Centro de Controle Operacional, e que terá o... que existe de mais moderno em termos de tecnologia da informação, de monitoramento e, acima de tudo, de governança da informação. Porque, às vezes, você tem várias informações e não sabe o que faz com elas. Não adianta ter um monte de câmera e você não consegue gerenciar essas informações. E o drone poderia, assim, ser incorporado, o corpo de bombeiros, a polícia ambiental. É nossa ideia disseminarmos o uso desse equipamento assim que pudermos e disponibilizarmos para as outras polícias. dentro desse CCO. Então, a gente pode imaginar a integração desse sistema terrestre com o sistema aéreo. Sem dúvida nenhuma. Nós já temos planejado também não só isso, mas, por exemplo, também a parte de meteorologia, que é importantíssima para a nossa cidade. É que nós temos muitas ressacas. Aliás, esse fim de semana nós fomos atingidos por vento de até 75 km por hora. Exatamente. Por isso, a gente já tem um esquema na Defesa Civil de pré-cadastramento das pessoas que moram nessas áreas de risco e isso nos possibilita anteciparmos para aquela população os fenômenos que podem ocorrer na nossa cidade. E temos também a mesma coisa, a mesma formatação para a população que reside em áreas de risco, especialmente algumas áreas de morro. Então, quando a gente tem um aviso de tempestade ou de vendaval, alguma coisa assim, que possa colocar em risco aquela população, a gente já dispara esse MS para as pessoas cadastradas e eles já ficam cientes e já sabem qual procedimento adotar. É, a nossa região, para a nossa região, especificamente, essa questão do monitoramento do drone para ser usado em áreas de risco e morro e também com questão da ressaca é fundamental. É verdade. Tiago, é muito caro um drone. Tem uma variação muito grande dos equipamentos. Você consegue comprar alguns drones em torno de 600, 700 dólares e até drones mais sofisticados, que a gente viu alguns drones com capacidade de decolar com uns 150 quilos. Quer dizer, é muita carga. Dá para levar uma pessoa bem pesada com mais alguma outra bagagem. Podemos falar até no caso da visão militar, carregar um soldado com armamento, alguma coisa assim. Então, realmente, é bastante peso os 150 quilos. A gente sempre, quando a gente pensa em aviação, Tiago, eu, quando era repórter, em Goiânia, eu cobri o caso de um piloto que acabou ficando cego porque foi atingido por um urubu. Sim. Essas aves, geralmente, podem vir de encontro, tanto que o espaço aéreo tem a questão do limite em grandes aterros e aconteceu justamente quando ele sobrevoava o aterro sanitário lá de Goiânia. O urubu, ele pode ser, o drone pode ser, assim como o urubu, um risco quando mal utilizado? Sim, com certeza. Alguns usuários aí, praticantes do voo com o drone, sem um conhecimento mais aprofundado sobre os riscos, sobre a, ainda não existiam regras, mas sobre o risco que o drone podia oferecer, especificamente aqui em Santos, a gente tem vídeos aí de drones chegando até 1.500 pés. furando camadas de nebulosidade em dias aqui de clima ruim em Santos. Então, até para o próprio aeronave, um helicóptero que está sobrevoando a região, está tentando aproximar para cá, está voando dentro de uma nuvem sem um contato visual, fica extremamente perigoso. como a gente falou, não só no preço, mas também em tamanho. A gente tem esses drones menores, com cerca de 4 propulsores, mas tem drones com até 5, 6, 8 propulsores, muito grandes, quase o tamanho dessa mesa aqui. Então, são relativamente muito grandes e oferecem bastante risco. Pode ter o peso de um urubu, por exemplo. Com certeza, podem atingir e ultrapassar o peso do urubu com facilidade. A gente tem uma pergunta, tem 3 minutos só de programa, mas eu quero colocar até para agradecer a participação de todos os nossos telespectadores antenados aí com o nosso WhatsApp. É do Aldridge Peter Peter não sei se é Peter ou Peter existem cursos ou certificadoras para qualquer operadores de drones? Quais? Existem já os cursos que a gente viu, conforme a Vanessa comunicou para a gente na formação. Ainda não é um item obrigatório a formação do piloto passar por um curso. já solicitado por essas novas regras da ANAC uma identificação, uma homologação da aeronave, alguns projetos já certificados pela própria ANAC, porém o piloto passando apenas, cumprindo a regra de idade, não para menores de 18 anos e passando por alguns exames médicos, no caso, como todos nós pilotos passamos também, comissários passam por alguns exames físicos também, o piloto de drone vai estar submetido a esses exames também. O nosso tempo acabou, eu queria muito agradecer a tua participação, Tiago, aqui na nossa bancada, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Coronel, muito obrigado pela tua participação, eu já deixo aqui o convite estendido para que a gente faça um programa só sobre o patrulhamento comunitário no centro de Santos, porque eu também acho que merece. O assunto é extremamente pertinente, muito obrigada. Eu que agradeço, um bom dia, boa semana a todos. E amanhã, o Bom Dia Baixada vai falar sobre a campanha de vacinação contra a gripe, tivemos o dia D aí no fim de semana, vamos fazer um balanço e ainda dar outras orientações sobre campanhas com a diretora do Grupo de Vigilância Epidemiológica da Baixada Santista, Irati Nunes Lima e com o médico infectologista Ricardo Aire. Se você tem alguma pergunta, já pode passar para o nosso WhatsApp 98877-9496. Não esqueça também de curtir nossa fanpage no Facebook, onde você encontra todos os nossos vídeos e nossa página no Instagram e no Twitter. Durante todo o dia, você pode ficar bem informado sobre tudo que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, agradeço a tua companhia, peço desculpas novamente pela minha voz, mas amanhã com certeza ela há de estar melhor. Volto às 8 horas da manhã. Tchau! 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 Tchau!